Eu Nunca versão Dia das Crianças Abaixa o dedo quem já, hein? Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Samuel Minervino que interpreta o Detetive Max em DPA e hoje o Globo me convidou pra fazer o Eu Nunca do Dia das Crianças Eu nunca ralei o joelho Eu nunca tive um crush no meu melhor amigo Eu nunca troquei de lanche com o melhor amigo Eu nunca caí de bicicleta Eu nunca cheguei em casa todo sujo depois de brincar um dia inteiro Eu nunca escrevi carta pro Papai Noel Eu nunca fiquei triste por ter tirado nota baixa Eu nunca assinei a camisa dos meus amigos no último dia de aula E aí, quantos dedos você abaixou?